Faço plug por diversão e os negócios são negócios Esses menores tão falidos, eles querem ser meus sócios Eu não fecho com fudido, então eles viraram só E a sua porra não me paga, eu vou recusar a proposta Você tá família abrando, até na próxima vida eu vou tá te matando O que tu tá falando, sua mina disse que tá precoce e que tá deixando Entraram no meu caminho, esses negros viraram nada Não passam de piada, sabe eu não entendo nada As mãos são tão falsas, entre si, isso é só piada Quando eu tô com um cast rodando por essa city Ela olha e fala que a gente é em mente Na story de bullet, tá comigo com o dos hit Eu decorei isso como com 99 hits Eu faço plug por diversão e os negócios são negócios Esses menores tão falidos, eles querem ser meus sócios Eu não fecho com fudido, então eles viraram só E a sua porra não me paga, eu vou recusar a proposta Assim ó E nós já vai fazer isso virar Que é negação, negação, e eu já sei qual ministra E cê sabe que eu tô no pod e o chão eu não vou tocar Cê sabe que no topo eu tô subindo bem É admiralista, tipo superman Eu quero viver no futuro distante Olha pro meu olhar de amante Só quero brindar com as cabeças restantes Cê sabe que o pai já tá muito elegante Eu tô com um drink, tô com um up E já tão brisando nesse meu semblante Solta o plug nessa track pra ficar igual o Hopi Hari Cê sabe que só mais tarde ela vem pra fazer arte Ela quer sacanagem ou quer homenagem Então liga a Ferrari, eu freestyle e eu Peraí, como que era mesmo o resto da rima? Ah, lembrei É que tipo Sanji, eu sou cavaleiro Não quero dinheiro, só quero de fé Pô, tá no Nike, é de das e puma E na minha cabeça é só jacaré Ela já carbura E pra quem inveja Pixe, 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 tô no meu carro Ela quer viajar pra Miami, amanhã na pista Ela sabe que o Javas é caro na fita Tu pode falar mal de mim Pode falar mal de nós Mas sua joia não é rara, é falsa Direi com suas ideias Tu sabe que é o Javas E ela sabe que não é contra cash Ela quer bota no mundo, é sério Mas vc, ela não quer Ela quer, não é porque não é contra cash Puxa do bicho, eu compre no vermelho Com cacha do chão, eu comprei no vermelho Boa não me paga, eu vou recusar proposta Yeah, yeah Só sabendo que enfim de vc, 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 vc são negócios Eu não estou com a luz, eles querem ser me sócios Willy, por que você é assim?